Oh Senhor, Tu reconheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento não te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua mão em toda parte sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto Teu amor Tu me cerca de contínuo, com o eterno Criador Nem as trevas me ocultam, dos suprimes olhos Teus Pois a noite é como o dia para Ti, oh grande Deus Purifica o meu caminho, pelo Teu poder Senhor Eu desejo ser sincero em andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Oh Senhor, Tu me conheces, Deus além de Ti não há Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está